Foram identificadas as vítimas de um acidente grave registrado no final da tarde desta quinta-feira na PR-473 entre Cruzeiro do Iguaçu e Foz do Chupim. Sueli Lisboa, de 49 anos, e Valentina Sutil Bágio, de 12 anos, morreram após um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros e uma moto. Sueli era funcionária de um colégio estadual em Cruzeiro do Iguaçu e estava na motocicleta. Valentina estava no banco do carona, do Gol, e era dirigido por sua mãe, de 38 anos. Outras duas crianças de 8 e 6 anos, também filhas da motorista do Gol, ocupavam o banco de trás do carro. A mulher sofreu ferimentos graves, enquanto as duas crianças tiveram apenas ferimentos leves. De acordo com as informações, a família é de dois vizinhos. O terceiro veículo envolvido na colisão trata-se de um Porsche, ocupado por dois jovens e seriam moradores de dois vizinhos.